Navio Negreiro, também conhecido como Navio Tumbeiro, é o nome dado aos navios de carga para o transporte de escravos, especialmente os escravos africanos até o século XIX, aprisionados no interior da África subsaariana por outros africanos que lucravam com o tráfico. Os escravos eram trazidos em marcha forçada até o litoral do continente. Lá, os sobreviventes eram despojados de suas roupas e eventuais pequenos pertences que ainda carregassem consigo para serem vendidos aos comerciantes europeus, que os embarcavam nos navios negreiros. Neles, os escravos eram destinados aos porões da embarcação, onde ficavam presos em grupos às correntes, cada navio levava em média 400 africanos amontoados. O mau cheiro imperava e o espaço para movimentação era mínimo. A história dos navios negreiros é das mais comoventes. Homens, mulheres e crianças eram transportados amontoados em compartimentos minúsculos dos navios, escuros e sem nenhum cuidado com a higiene. Conviviam no mesmo local. A fome, a sede, as doenças, a sujeira, os agonizantes e os mortos. Sem a menor preocupação com a condição dos negros, os responsáveis pelos navios negreiros amontoavam negros acorrentados como animais em seus porões, que muitas vezes adivinham de diferentes lugares do continente africano, causando o encontro de várias etnias e que, por vezes, eram também inimigas. Seus corpos eram marcados pelas correntes, que os limitavam nos movimentos. As fezes e a urina eram feitas no mesmo local onde permaneciam. Os movimentos das caravelas faziam com que muitos passassem mal e vomitassem no mesmo local. Os alimentos simplesmente eram jogados nos compartimentos, uma ou duas vezes por dia, cabendo aos próprios negros promover a divisa da alimentação. Como os integrantes do navio não tinham o hábito de entrar no porão, os mortos permaneciam ao lado dos vivos por muito tempo. Quando o navio encontrava alguma dificuldade durante seu trajeto, o comandante da embarcação ordenava que os negros morimbundos ou mortos fossem lançados ao mar, como alternativa para reduzir o peso do navio. Nestes casos, o mar acabava se tornando a única saída dos negros, antes de chegarem aos destinatários do comércio. O tráfico transatlântico de escravos africanos começou a entrar em decadência somente a partir da sua abolição no início do século XIX pelo Reino Unido, com alguns países como o Brasil persistindo em sua prática até serem forçados a abandoná-lo décadas depois. Devido às péssimas condições físicas e psicológicas em que se encontravam os escravos transportados, muitos morriam, eram mortos ou suicidavam-se durante a travessia por conta do sofrimento. Veja a seguir uma animação do comércio de escravos no Atlântico entre África, Europa e as Américas. Amém. 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 Amém.